Boa noite. Angola ratificou a declaração de Salamanca sobre os princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. A carta de adesão número 4 barra 24 de 19 de agosto, que influencia a elaboração de política de educação inclusiva, foi assinada pelo Presidente da República, João Lourenço. Na carta, o Chefe de Estado dá por firme e valida a declaração de Salamanca e garante que será rigorosamente observada. A terceira reunião ministerial sobre a situação de paz e segurança no leste da República Democrática do Congo arrancou na tarde desta terça-feira em Luanda. A reunião orientada pelo ministro das Relações Exteriores, Ted António, junta à mesma mesa a ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e Francofonia, da RDC, Therese Wagner, e o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional do Ruanda, Olivier Duggeret. As partes reunidas em Luanda visam o alcance de um acordo de paz definitivo proposto pelo Presidente da República, João Lourenço, na qualidade de mediador do conflito. Angola aprovou para ratificação o Tratado de Criação da Agência Africana de Medicamentos entre os Estados-membros da União Africana através da Resolução nº 50-24, de 25 de julho. Dando cumprimento às formalidades legais necessárias para sua adesão, o Presidente da República, João Lourenço, ratificou o documento e garante que será rigorosamente observado. O objetivo principal da Agência Africana de Medicamentos é reforçar a capacidade dos Estados-membros e das comunidades económicas regionais na regulação de produtos médicos, com vista a melhorar o acesso a produtos de qualidade, seguros e eficazes no continente. Com vista a assegurar os recursos financeiros para a construção e apetrechamento do aeroporto de Mbansa, Congo, na província do Zaire, o Presidente da República aprovou a celebração de um acordo de crédito à exportação no valor de 74,5 milhões de dólares. A autorização do acordo a ser celebrado entre o Ministério das Finanças e o Banco Bilbao Vizcai Argentaria de Espanha, consta do despacho presidencial nº 186-24, de 19 de agosto. Angola pretende consolidar a sua posição no cenário energético global através da promoção das potencialidades do setor dos petróleos, gás e biocombustíveis. Para o efeito, o Presidente João Lourenço autorizou a despesa no valor de 3,7 milhões de dólares, conforme indica o despacho presidencial nº 185-24, de 19 de agosto. O montante vai ser utilizado para financiar a participação da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis em eventos de grande relevância, tanto a nível nacional quanto internacional. A informação fica por aqui. Voltamos em próxima edição. Até lá. Boa noite.